Isso mesmo, a pesquisa que me chamou mais a atenção foi a do Datafolha por ser uma pesquisa nacional e porque o tema da pesquisa é o tema que ocupou o noticiário nos últimos dias. Uma pesquisa como essa, em que apenas 35% dos entrevistados aprovam a forma como o presidente Bolsonaro lida com o coronavírus, é uma má notícia em si. E o Datafolha dobra o prejuízo do presidente ao revelar que o trabalho dos governadores é visto como ótimo ou bom por 54% dos brasileiros. E a aprovação de 55% atribuída à pasta do ministro Henrique Mandetta, a pasta da saúde, mostra que o Bolsonaro já não está conseguindo lucrar nem com o pedaço do seu governo que dá bons dividendos. O presidente se dissocia do pedaço que é bem avaliado no governo dele. Não é que o Bolsonaro não descobriu para onde caminha a humanidade nesse combate ao coronavírus. O problema é que ele, mesmo sabendo, preferiu ir para o outro lado. Então, até o Donald Trump, que é o populista predileto do presidente Bolsonaro, já abandonou essa fase da negação. Mas o presidente brasileiro, ele está agarrado à tese que transforma o coronavírus numa marolinha sanitária e ele seguia, aparentemente, por uma lógica de palanque. Ele antevê a ruína econômica que está por vir e chama os governadores, sobretudo o Dória, o Witzel, que são hoje os principais rivais dele, de exterminadores de empregos. Pela lógica, a crise seria mais bem administrada se o presidente e os governadores se entendessem, se eles jantassem juntos. O problema é que o Bolsonaro quer jantar com os governadores e não jantar com eles. Só agora o presidente decidiu fazer reuniões em videoconferência com governadores. Não é fato que ele estivesse dialogando com os governadores. Hoje é que vai ter aí uma reunião separada com governadores do Nordeste, depois governadores do Norte e, aparentemente, amanhã, pelo que se anuncia no Palácio do Planalto, ele começa a se reunir também com os governadores do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. O problema é que, aos olhos dos brasileiros, é o que indica essa pesquisa, o presidente se apequenou diante da crise e, ao se apequenar, ele acabou inflando os governadores, os seus principais rivais, sobretudo o João Dória. Há um cheiro de 2022 nessa conjuntura, o que é muito lamentável, porque num momento como esse, em que você está combatendo uma pandemia, não dá para pensar em eleição, mas quando o vírus e o palanque andam juntos, a gente chega a uma infecção política, que é o que está acontecendo agora, não a solução do problema. Infelizmente, é o que está ocorrendo.